Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem preparados pro dia mais aleatório da sua semana, ou melhor, o dia mais canônico da sua semana porque aqui não tem teorias, somente verdades é onde você aprende tudo o que vai acontecer futuramente na sua série ficou em choque com essa imagem aí, fala a verdade né parou, pensou um momento e falou, é, acho que isso não vai dar muito bom não esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês respondidas por eu, que não tenho muito gabarito, mas ó tô celestial pra responder todas essas dúvidas quer mais outra perguntinha? o link tá aqui na descrição, é só entrar e deixar sua perguntinha aí na comunidade do YouTube ou então no meu Instagram, tá bom? então vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas conversar com a do Ricardo Coelho aqui, que não é nenhuma pergunta mas sim um feedback sobre a mudança do SBS depois do capítulo da semana de One Piece ser lançado um pouco mais cedo e ele gostou bastante, porque ele disse que o capítulo é mais fresquinho e a gente pode tirar dúvidas sobre ele olha, eu vou ser sincero pra vocês, eu tinha um pouco de medo de mudar pra ver como é que vocês iam reagir até pergunto se vocês gostaram mesmo, se é só a opinião do Ricardo eu particularmente acabei gostando dessa transição após o capítulo porque tinha muita pergunta aqui no SBS referente a spoilers e eu não gosto de falar, eu sou o único que faz isso a galera faz vídeo de review do spoiler e eu não falo nada mas eu não gosto, é um gosto pessoal, nunca gostei de abordar spoilers no SBS e sempre tem a galera mandando perguntas como o capítulo sai antes, eu acho que é legal você como o Ricardo diz aqui, você lê o capítulo, tá fresquinho na memória ficou alguma dúvida no ar, mesmo depois do vídeo de review ou tem uma teoria, aí você vem compartilhar aqui no SBS então eu particularmente estou gostando bastante dessa transição pra sexta-feira mais aleatória da sua semana tá gostando também? Compartilhe aqui, me manda um feedback pode mandar no e-mail, manda no Instagram, no Twitter se tá gostando ou não tá, tá bom? É isso, então vamos lá pergunta bem legal aqui da Isadora Neri na astrologia existe o que chamamos de era e existem os planetas geracionais os planetas geracionais são justamente os que correspondem as três armas ancestrais, Urano, Netuno e Plutão desde que foi revelado o nome do Gorosei Sanjay Garcia Saturno ela está imaginando que Oda possa ter se inspirado nisso o que explicaria algumas falas e fatos da história os planetas geracionais costumam ficar por mais de 30 anos na mesma posição o signo, e quando se movem causam a mudança de uma era a última passagem que fizemos foi de peixes para aquário nesse caso, a Toki pode ter tido acesso a esse conhecimento para enviar o Amonosuke e outros exatamente 20 anos no futuro assim como explicaria porque Roger chegou cedo demais e agora temos Shirahoshi, Poseidon e Netuno na ilha dos homens peixes Pluton em One e possivelmente Uranus na mão do governo mundial para dar início a uma nova era com Luffy sendo o Joy Boy da vez Isadora, muito legal o seu pensamento eu tenho um pensamento muito parecido referente a como eles fazem para ter essas premonições do futuro como eles podem profetizar o próprio Joy Boy é baseado não só naquele Joy Boy que apareceu num conto, num livro de uma divindade africana mas também tem um rei javanese chamado Jayabaya que se você ler assim a descrição desse rei ele é muito, muito, muito mais conciso para o mundo de One Piece porque é um rei que vai trazer liberdade que vai lutar contra a escuridão e é dito que esse rei Jayabaya, um nome até parecido ele era um profeta, ele conseguia profetizar coisas que iriam acontecer inclusive ele fez isso com o seu retorno eu acho que o Odin se baseou um pouco nesse conceito para a vontade herdada e para todo esse retorno mas eu gostaria que ele tivesse uma explicação de porque as pessoas sabem que esse é o tempo prometido como ela editou que viajou especificamente 800 anos aquela fala do Odin dizendo que surgiria uma nova era de piratas isso é muito emblemático e eu sempre gosto de falar que está ligado diretamente a rotação dos planetas, das estrelas que é a forma mais antiga de se prever o futuro, não é verdade? alinhamentos planetários, eclipses eu gosto bastante dessa linha estou totalmente com você e eu gosto muito do que você adicionou aqui sobre o significado geracional trazer uma nova era casa perfeitamente com o que vimos no mundo The One Piece Samuel Martins, por que o Roger decidiu descobrir sobre a verdade do mundo? foi depois do incidente de God Valley? na era nova, o start foi a morte de Roger mas antigamente, o que levaram as pessoas a querer descobrir sobre a verdade? acho que foi o Rox de Zbeck um dos primeiros a chegar na última ilha, Olaf Tell na verdade Samuel, na linha temporal o Roger, ele chegou em Lodestar um ano antes do incidente de God Valley então ele foi o que mais se aproximou realmente do fim do mundo eu acho que o Roger sempre teve essa vontade de liberdade de seguir por um caminho, de dar a volta ao mundo e ele acabou chegando em uma ilha a qual ele não conseguia passar utilizando os meios tradicionais dos Log Poses e lá, conforme ele nos diz, ele escutou uma pedra então o bicho é meio maluco da cabeça o cara escuta uma pedra falando e fala vamos fazer agora a maior viagem do mundo mas ele usou a voz de todas as coisas e conseguiu entender o que estava escrito naquele poliglifo o que tudo indica, aquele poliglifo foi o primeiro que ele encontrou então eu mostrei um poliglifo muito importante lá em Lodestar que foi o que deu início a toda a jornada do Roger pra ele se tornar rei dos piratas eu acho que ele estava simplesmente navegando tentando chegar ao fim do mundo, assim, desbravar mesmo eu vejo muito o Roger como Nolan, sabe? eu gosto de pensar que o Nolan pode ter sido uma espécie de rei pirata da sua época mesmo não chegando na última ilha ele era um desbravador e tem todo esse mistério de... talvez o Nolan, o livro dele, as mentiras de Nolan foi o que inspirou o Roger a sair pro mar não sabemos o que inspirou o Roger a se tornar um pirata talvez seja o livro, eu gosto muito dessa linha de pensamento eu acho que ele chegou ali, escutou aquilo acabou tendo um incidente de God Vale, ali descobriu mais coisas deve ter um poliglifo também que estava perdido nessa ilha e decidiu, por fim, reunir as peças que faltavam e fazer a sua jornada final o Ethan Skellider, ou Skellider, acho que é seu nome desculpa se eu errei, mas ele perguntou aqui como fica Hunter x Hunter vai ser cancelado mesmo? se você não está antenado nessa notícia Hunter x Hunter recentemente teve uma mudança de revista não vai ser mais publicado na Shonen Jump passou pra uma outra revista e começou a acender a teoria de um cancelamento do mangá o que eu acho que aconteceu? eu não acho que vai ser cancelado até porque acabou de voltar Hunter x Hunter mas manter na Shonen Jump realmente eu não acho que seja saudável por conta dos números a empresa quer dinheiro quer algo que esteja sempre preenchendo as suas páginas deve ter bastante obra sendo serializada no momento que está sendo lançado na Shonen Jump eles acabaram colocando Hunter x Hunter em uma outra revista deles por conta da periodicidade isso é bem comum de acontecer não tem nada a ver com cancelamentos até porque o Togashi acabou de voltar não faz qualquer sentido ficou em ato por 4 anos o cara lança 10 capítulos vamos cancelar a série então eu descarto totalmente um cancelamento a não ser que o Togashi chegue e fale ó, cansei fiz 10 capítulos e realmente não quero mais trabalhar aí beleza mas não tem sentido Hunter x Hunter ainda é uma série ranqueada está nos tops de vendas maiores aí da Shonen Jump é um dos mangás mais vendidos se você entrar na Crunchyroll vai ver que nos top 10 do anime o Hunter x Hunter sempre está ali sambando no meio de diversos lançamentos então eu acho muito difícil cancelar assim Samuel Martins na minha opinião quem está mais lascado? Lau vs Barba Negra Kid vs Shanks Luffy vs Gorosei e Marinha que pergunta né? essa imagem é muito boa eu acho que Kid e o Shanks pode acabar nem acontecendo porque em toda a empolgação do aparecimento do Shanks ali em Elbuff e o Kid chegando atacando sua frota temos um fator em comum entre esses dois personagens chamado Jaguar de Sal se o Shanks ele é amigo dos gigantes e o Kid já conhece o homem com as marcas de queimadura o Sal pode acabar intervindo nesse duelo nessa batalha ele fala ó chega, calma quem manda aqui agora sou eu e aí eles não acabam não lutando o Luffy vs Gorosei e Marinha não tem como né galera? o Luffy vai acabar saindo de alguma forma lá da ilha não consigo ver qualquer risco pro Luffy nesse momento espero que o Oda passe essa sensação realmente de perigo com o Luffy mas na forma anica dele estar se divertindo totalmente não consigo ver nada disso acontecendo eu acho que a maior bandeira a mais perigosa bandeira negra mesmo é Lau vs o Barba Negra não acho que o Lau morra não acho que o Barba Negra roube a sua fruta até porque o Lau é um dos personagens favoritos da série o Oda não teria coragem de matar o Lau fora da tela fala a verdade a não ser que o Barba Negra mostre um poder aí completamente novo consiga roubar a fruta do Lau sem o matar o que seria completamente inédito e ó explosão eu acho que o Lau nesse momento é o que mais tem bandeiras de perigo hasteadas com o seu nome Rodrigo Coelho sabemos que quanto mais o Luffy ri mais forte ele fica sendo assim as risadas são uma espécie de energia do mundo de One Piece será que na última ele o tesouro One Piece é algo que necessita de uma energia provocada por muitas risadas para ser obtido talvez por isso os piratas Roger estavam todos sorrindo numa tentativa de conquistar o tesouro sendo que apenas o Deus Nika seria capaz de produzir energia suficiente através das risadas uma genquidama de risadas seria legal né é uma teoria muito forte que os risos estão diretamente conectados se o Luffy quanto mais ri mais forte ele fica você tem que pensar nisso como um sistema de energia mesmo não sendo mencionado que funciona dessa forma seria muito interessante que sim o tesouro One Piece necessite de uma risada coletiva mundial Luffy anunciando amanhecer as pessoas todas sorrindo e o tesouro One Piece sendo acionado o Vegapunk já falou que essa energia existe em todos os lugares está ali aqui só está oculta mas o que é essa energia o que vai gerar isso então é interessante que o conceito da risada possa ser usado para acionar para carregar o tesouro One Piece quem sabe até mesmo para fortificar o Luffy mais ainda o Luffy quanto mais ri mais forte ele fica mas e as pessoas rindo com ele porque Nika foi dito ser especificamente um personagem que traz alegria para as pessoas isso que é Joy Boy então seria muito legal seria uma cena que se o outro souber trabalhar vai ficar muito interessante ele é fã declarado de Dragon Ball todos sabemos inclusive apareceu agora a história dentro do mundo de One Piece chamado Monkey Ball as sete esferas do macaco já pegou a esfera do macaco então se você reunir você pode fazer qualquer desejo eu acho que seria um caminho muito legal para o outro estar caminhando e completar Lucas Luz 2007 por que Kaido nunca atacou Egghead se ela era tão próxima do ano visto que Kaido não se importaria em desafiar o governo e Queen gostava das tecnologias do Vegapunk na verdade se ele fizesse isso Lucas ele estaria declarando guerra direta ao governo a marinha e o Kaido a Big Mom você pode ver que eles estavam sempre nessa preparação juntando forças fazendo seu exército ficar realmente poderoso para aí sim declarar guerra ao mundo essa declaração acabou vindo quando eles fizeram a aliança novamente como surgiu ali os piratas Rocks e aí como os exércitos reunidos eles poderiam declarar sim guerra ao mundo mas o Kaido solo ele estava naquele ponto de estar reunindo piratas criando Smiles fortalecendo seu exército e atacar uma ilha do governo não é uma coisa boa quer dizer tem o Luffy né Alisson VMA a confirmação da falta de haki do rei forte no Garp foi não ter conseguido ninguém que ele foi um tutor que entrou na marinha usando a vontade de todo jovem em seguir o Shanks que possui um haki do rei forte vamos ver se eu entendi sua pergunta quer dizer que o Garp ele não tem um haki do rei porque ele não conseguiu fazer ninguém entrar para a marinha enquanto o Shanks tem um haki do rei mais poderoso e convenceu diversos jovens a entrarem para a pirataria não acho que tenha nada a ver aqui nesse ponto tá bom é porque realmente você tem que pensar o seguinte aqui vamos separar essa coisa de justiça quem é bom quem é ruim mas o marinheiro ele está trabalhando o pirata está fazendo o que? está festejando então um jovem obviamente vai optar por qual? pela liberdade por festejar por estar com os amigos por aventuras ou por cumprir uma carga horária pré-estabelecida recebendo um salário ainda correndo o risco de tomar um tiro é mais ou menos nessa linha que o Oda tenta exemplificar porque ninguém quis entrar para a marinha nem o Sabo nem o Ace nem o Luffy não tem nada a ver com o haki do rei e o haki do rei nem é utilizado dessa forma para convencer a pessoa a fazer algo ela é feita para quebrar vontade para dominação pode existir algum poder oculto que seja ao contrário porque nem todo conquistador ele tem que ser tem que ter essa aura opressora não é verdade? um conquistador também pode ser benevolente muito parecido com o Nika fazendo as pessoas rirem e tudo mais que o Oda pode acabar usando isso como sendo algo relacionado ao haki do rei ou sendo da fruta de Nika ou sendo uma coisa totalmente metafórica então o Garp não é confirmado por não ter o haki do rei apenas não foi mostrado os databooks não dizem nada faz muito sentido o Garp ter o haki do rei visto que é uma coisa meio que genética e convenhamos o Garp né galera o Garp vai enfrentar o Yonkou e ele faz o que? ele falou me dá um barco e o rei o Mepo o cavalo galera Kaido Big Mom todo mundo ali o exército de gigantes o exército de clones o exército de usuários de fruta chega o Garp não eu quero um barquinho aí o rei o Mepo então faz sentido ai meu Deus que lixo faz sentido que ele tenha haki do rei convenhamos eu acho que ele só não mostrou ainda tem que ver como é que o Oda vai explicar essa lacuna de haki do rei revestido sendo a única coisa que pode ferir esses grandes nomes essas grandes lendas porque se o Garp não tem ele é forte pra caramba como eu costumo dizer pra vocês o lema da vida força bruta só não resolve quando ela é pouca mas se pensou o capítulo Miss 36 estabeleceu como Elbaf sendo um território do ruivo e que ele conhecia o Dory e o Brog porém como ele teve esse conhecimento dos dois que estavam lutando em uma ilha por mais de 100 anos Marcia essa resposta é até um pouco simples ou ele conheceu com o Roger o Roger é de Logital já passaram ali pelo East Blue durante as viagens as jornadas o Roger até chegou em Lost Star teve que fazer uma nova jornada desde o começo lembra reunindo todos os poleglifes podem ter passado por Little Garden ou se você preferir o Shanks foi na Vila Sirup buscar o Yasope então ele passou por ali passou próximo de Little Garden pode ter sido nesse momento quando ele estava criando a sua tripulação que ele conheceu os dois gigantes tá bom e Wilson Santana por que o Shanks estaria interessado nas cópias do Road Poneglyph que estão com o Kill ele teria ficado esse tempo todo sem tentar obtê-las dos outros Yonkos e esperou os novatos fazerem por ele eu adoro essa aura mítica que envolve Shanks e os seus objetivos por que só agora por que o Shanks vai atrás do One Piece somente agora eu acho que tem dois pontos principais aqui que dão dicas não dá pra saber ao certo ou afirmar qual o objetivo do Ruivo mas o primeiro ponto que fez o Shanks realmente se interessar pelo Tesouro One Piece e em busca dele foi o despertar de Nika ele sabe algo mais da fruta Gomu Gomu ele roubou essa fruta Luffy comeu o fruto e foi quando ele resolveu eu acho ainda que ele passou até o chapéu de palha pro Luffy por conta dele comer o fruto ele descobriu que aquele garoto era quem ele estava procurando então ele viu que Nika despertou apareceu no cartaz de procurado e ele percebeu que Nika e ele sabe que Nika é algo muito relevante para o uso do Tesouro One Piece o segundo ponto a mudança da era podem ver como o Shanks ele vem falando bastante sobre essa coisa o filme Red em si temos uma música inteira falando sobre a mudança de era uma nova era o Shanks quando chega em Wano ele grita ali com o Aramaki dizendo porque eles temem tanto essa nova era então o que eu acho que o Shanks estava esperando a nova era de piratas conseguir superar os antigos imperadores estabelecerem realmente como uma nova era da pior geração dessa juventude e também o despertar de Nika são os dois principais motivos que fizeram o Shanks se mover agora objetivos do Shanks o que sabemos o que temos de informação é que o Shanks ele tem um propósito ele tem um sonho próprio ao qual não foi realizado pode ser que o Shanks também está se movendo agora porque ele quer fazer o Luffy sabe aquela cena do Luffy contra o Garp lá em Marineford ao qual o Garp obviamente ele tem que parar o seu neto o Luffy tem que avançar passar pelo seu avô para chegar no Ace ambos não querem fazer isso mas o Luffy tem que fazer o que ele tem que fazer ele passa por Garp eu acho que o Shanks ele vai mais ou menos nessa linha para forçar o Luffy a encarar ele o Luffy ele disse para o Lau quando eles fizeram a aliança que o Shanks seria o último dos imperadores e ele já disse por duas vezes que ele iria derrotar todos os Yonkos eu adoraria ver uma luta do Luffy contra o Shanks não como inimigos mas realmente se provando se testando até que chegue um grande vilão interrompe ele e se alinha ninguém precisa mas eu acho que é mais ou menos esse caminho o Shanks ele sabe que a nova era começou e ele tem que fazer o que ele tem que fazer tem toda aquela temática dele ser o protetor do tesouro o Roger disse alguma coisa para ele não só o Shanks mas você tem essa coisa dos piratas Roger estarem preparando cadenciamente todos os piratas que entram pega aqui um negócio bem interessante você tem o Bug lá no East Blue aí o Luffy ele encontrou no meio da jornada dele o Ray Lee e agora temos o Shanks então cada um dos piratas até o Crocus também né na Reverse Mountain cada um dos piratas do Roger está especificamente num ponto muito importante da jornada de todos os piratas muito legal isso né então eu acho que é por isso que o Shanks decidiu ir atrás do tesouro One Piece primeiro porque Nika despertou e ele sabe que essa fruta ela é usada em alguma coisa talvez relacionada ao tesouro One Piece e também por conta da nova era que se iniciou com a derrota dos Yoncouros beleza e é isso bastante pergunta respondida nesse que é o vídeo mais canônico da sua vida deixe suas perguntas clica aqui no link da descrição deixa sua perguntinha sobre qualquer série e se você chegou até aqui um salve especial muito obrigado por assistir até a próxima valeu por assistir tchau 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 tchau